Sensores remotos passivos Os sensores remotos passivos medem informação a respeito da temperatura da superfície da Terra e da atmosfera, a intensidade da precipitação e fornecem mapas de ventos, de cobertura de nuvens, da umidade e da salinidade, entre outras. Eles ajudam a entender melhor o planeta e na prevenção de desastres naturais. Os sensores remotos passivos detectam a energia eletromagnética que todos os corpos emitem, como a energia térmica infravermelha, o calor da Terra. Unicamente durante o dia, eles captam a luz solar refletida pelo solo e pelos oceanos. Todo o corpo a temperatura superior a 0 graus Kelvin, a menor temperatura absoluta possível, emite energia eletromagnética. Os sensores remotos passivos, ou radiómetros, medem essa energia em diferentes regiões do espectro, microondas, ótica, infravermelha, etc. Os sensores remotos passivos capturam a energia eletromagnética, como a infravermelha ou a ótica. Mas também pode medir sinais empregados para outros propósitos. Esses são chamados sinais oportunísticos. Alguns exemplos são gerados pelos sistemas de navegação global, como o GPS norte-americano, o GLONES russo, ou os futuros sistemas europeu galileu e chinês Beidou. Esses sinais são refletidos pela Terra, analogamente ao que acontece com a iluminação solar, e podem ser medidos por sensores remotos passivos. Essa técnica é chamada Refletometria GNSS. Também é possível medir a difração desses sinais ao atravessar a atmosfera, em analogia ao efeito de prisma que ela ocasiona na luz solar ao pôr do Sol. Essa observação é chamada Ocultamento de GNSS. A diferença entre esses sinais e aqueles que são recebidos diretamente fornece informações importantes a respeito dos objetos no nosso planeta e nas suas proximidades. Façamos uma experiência para melhor entender como funciona um sensor passivo. Liga um rádio sem sintonizar uma estação e ouves ruído. Esse ruído tem duas componentes, as recebidas pela antena e a criada pelo dispositivo, o rádio. Desliga a antena e só ouvirás a segunda componente. Dessa maneira, um radiómetro de micro-ondas precisa separar esses dois tipos de ruído e medir apenas aquilo que é recebido pela antena.